Hoje eu estou na casa de uma pessoa tão conhecida em Maringá e pelo nome vocês não vão saber. Ele chama Vanderlei Rezende, o nome não é médico, mas ele é tão conhecedor, sabe do quê? Do bom gosto, também não é nota. Ele é um conheceur da alimentação, ele tem um tempero especial. É ele aqui. Vandão! Boa tarde, como é que está? Você é conhecido nesse mundo? Até por mim. Gosta de coisa boa, né? Todo mundo conhece o Vandão, o teu estabelecimento. Mas eu queria saber um pouco da sua personalidade. Conheço aos tempos que você abriu o teu boteco, que era assim. Sim. Lá no posto Sete de Setembro, onde eu abasteço, que hoje está reformado, bonito, mudou de dólar. Sim, é. Como é que você começou a cozinhar? Ele não cozinhava, era você? Não, ela sempre cozinhou, né? É que foi uma questão de necessidade, vamos supor. A gente entrou no ramo assim meio... Sem querer. Sem querer. Aí, no fim, acabou dando certo. Um amigo pedindo para você fazer alguma coisa, outro pedindo para você fazer outra e vamos... Mas era um cubículo onde você estava e dava para cozinhar que você se especializou em comida caseira. Caseira, é. Não é? Porque a tua mãe cozinhava bem esse tal de dobradinha, de rabada, essas coisas que você faz tão gostoso, né? A mãe gosta muito dessas comidas, né? A gente lembra daquele tempo assim de moleque, né? Aquele temperinho caseiro, né? Então a gente quer passar isso aí para o cliente da gente, né? Inclusive para a geração nova que vem vindo agora, para eles experimentarem. A gente faz questão de juntar família, né? Para sobrinhos, pessoalzinho assim, experimentar, né? Não, eu quero saber esse início. Um homem compra um bar, tá? É para dar bebida. Sim. Não era assim? Não eram japoneses os donos daquele posto? O posto era Yoshida, Sociedade Comercial Yoshida. E como é que você conseguiu o que tinha lá? Eu trabalhei de mecânico, inclusive na Toyota. Você é mecânico? Trabalhei 11 anos como mecânico. Então, você está dizendo que trabalhou na Toyota? Sim. Mecânico, virou dono de barco. Dono de barco. Mudou para ser um conheceur, um chefe de cozinha. Por isso que o seu nome não saía de lá? Porque você trabalhava na Toyota? Trabalhei na Toyota, 11 anos. Aí da Toyota eu trabalhei de vendedor um tempo. A gente experimentou umas porçãozinhas, alguns bares assim, viajando, coisa e tal, né? E aí deu certo eu pegar aquele barzinho lá. O barzinho dentro do posto 7 de setembro ali na Sociedade Comercial Yoshida. Aí nós começamos assim, fazer umas coisinhas simples, uns negocinhos, né? Que nem um amigo meu. Só quem comeu os primeiros sabe como é que é. Ainda é você quem cozinha? Sim. Eu, na parte da manhã a gente vai lá, eu e minha esposa. A gente deixa tudo. Ainda também ajuda? Opa! Ali é a turma lá. A turma que fica no fundo que ninguém vê quase, né? Qual dos pratos que você mais se realiza em executar? Porque hoje, você como começou num boteco, hoje você é um comeceur, você é um chefe. Você confessou que faz isso na parte da manhã, na preparação e tal. Quer dizer, você não tem a cozinheira lá, você tem ajudantes. Sim, à noite é. As cozinheiras nossas, elas soltam, né? Tipo assim, tem que ter aquela rapidez na hora de soltar. Aí é a hora que entram os funcionários, né? Todo mundo vai lá. Então é assim, hoje o seu nome vai? O seu nome vai. É o cliente nosso desde o tempo do barzinho. Desde o tempo do barzinho, lá dentro do poço, ele já frequentava. A gente tinha aquelas mesinhas de lata na frente do bar, né? As mesinhas amarelinhas, ele sentava lá. O Silvio Neme, pessoal muito bom, né? O pessoal já prestigiava a gente desde o começo lá. Isso aí que deu, de repente, assim, uma alavancada pra gente criar essa força e continuar, né? Que eram boas pessoas, que sabiam o que é bom. Não, graças a Deus, a gente sempre teve essas pessoas muito boas perto da gente. Você lançou um negócio de japonês que é uma delícia. Como é que chama aqui? O ceviche, né? O que é isso, o ceviche? É preparado com uma tilapa fresca, né? É um prato peruano. E de onde você tirou isso? Ah, hoje é a internet, né? Você pesquisa, você vê, algum cliente fala pra você, você vai atrás, né? Então lá a gente tem esse... O que o cliente pede a gente procura ir atrás e tentar fazer, né? O Vanderlei Rezende, além dele servir um peixe cru, ele também já se organiza do rachi, também tem que comer com rachi. Vai ser brasileiro, cara. O sobrenome brasileiro, você já virou até casuaca botando coisa japonesa no meio da cidade. Ah, mas é um petisco, né? A gente é uma petiscaria, né? Vanderlei, qual é o prato que você prefere fazer? Que você se dê, se esmera mais, que você se sente melhor? Ah, hoje, pela quantidade... Não acabou nada que os almas não faz. Hoje, pela quantidade, a feijoada, né? Porque no inverno a feijoada, nossa, hoje, ela virou um prato... Maringá hoje é um prato tradicional, né? Feijoada. E como a gente tem no inverno e verão, a gente é o ano inteiro. Então eu gosto muito de fazer feijoada. Não é o que eu não gosto de fazer os outros. Eu adoro também, todos, né? Tudo que você faz assim pra dar aquele... Pra pessoa saborear e sentir aquele gostinho. Eu não sou discreta, mas, realmente, nem quem é cozinheira profissional não chega nem aos pés da sua dobradinha. Que, normalmente, eu me delicio com... Dobradinha, dobradinha... O feijão branco lá vai de longe, mas que o sabor da dobradinha tem lá o seu segredo. É, aquele temperão caseiro lá de mãe, né? Aquele colorau, um açafrão caseiro. Aqueles temperinhos assim que a mãe usava mesmo de socar no pilão, fazer um colorauzinho caseirinho, né? Tua mãe vive onde? Minha mãe é aqui do Maringá mesmo, mora no Jardim Alvorada. Então você é Maringaense? Maringaense. Você nasceu aqui, era mecânico e foi criado, estudou, fez a tua escola aqui... Sim, tudo, Maringá. De vida e também de estudo. Maringaense, tudo, Maringaense, roxo. O que era teu sonho, Vanderlei Rezende, ser um chefe de cozinha? Ah, como eu disse no começo, eu entrei esse mês sem saber, né? Só que graças a Deus me achei na culinária, né? Na cozinha, uma coisa que eu gosto de fazer demais, na conta. E hoje, graças a Deus, com meu filho junto, na parte da frente, ele... É mesmo, que o Rodrigo era uma criança. Hoje um rapaz, e ele fica no caixa, ele te ajuda muito isso, hein? Pena que a Estela é pequenininha ainda, né? É, mas a Estela, vamos deixar ela estudar, ela tomar a decisão dela, né? Mas hoje, que nem o Rodrigo, hoje na frente, pra nós é o braço direito, né? Ele... aí eu posso dedicar mais na cozinha, mais tempo na cozinha, né? Já comprou aquele prédio, né? Não, não. Ainda é pagar lugar. Mas é um lugar lindo, é um lugar simpático. Não, é um lugar bem aconchegante, né? Bem aconchegante. E mais, eu entro lá de cabeça baixa, porque quando eu olho do lado esquerdo e do direito, todo mundo é... Oi, tudo bem? Tudo bom? É todo mundo conhecido. É gostoso, né? E não é só o pessoal da Zona 4, né? Não, hoje... Tem muita gente de outros bairros... De fora, pessoal de Curitiba, de Londrina, de... A região total, Paraná. Inclusive, nós fomos campeões até de um concurso torresmo. Conta! Bom Gourmet foi feito pelo Bom Gourmet, o Jornal do Povo, né? Do... Gazeta do Povo, na verdade. Lá de Curitiba? De Curitiba. É. Inclusive, em 2013, nós fomos campeões com o prato torresmo. Parabéns, mano. Oi? Ninguém falou nada disso? Eu não lembro de ter lido no jornal. Saiu, é. Na Gazeta saiu. Se sai na Gazeta do Paraná, ninguém lê aqui. Agora é tudo online, hein? É. Hoje o jornal ficou meio... Pessoal, mas foi um... Então, a gente é conhecido nível Paraná. Pessoal... Os hotéis indicam, né? Muito, né? Chega um cliente, ah... Queria tomar uma cervejinha, fazer um petisco. Então, a gente é muito indicado hoje, hein? Pelos hotéis, pelo pessoal... É bem legal. Pela frequência, pelo nível de cliente, né? Um nível muito bom. Então, foi um prazer vir na sua casa. Um abraço pra Eliane, que não está. Nossa, um prazer. Um beijo da Estela. E a gente encontra... Quer dizer... A Eliane estava aqui e o Rodrigo já tomaram o nosso café. Sim. Agora nós vamos chegar lá na mesinha e experimentar o cafezinho da esposa, da companheira, da ajudante, que é a Eliane. Quantos anos vocês são casados? Fizemos 25 agora, dia 24 de abril. Eu também. Então, faz... Não faz tanto tempo que recebe meus parabéns. E muito obrigada. Eu agradeço aí. Tchau, tchau. Obrigadão.